Eu estou no meu canal do YouTube e hoje vamos fazer mais um react aqui no canal Hoje iremos reagir a uma música de um MC que, pô, cara, pra mim é um monstro quando ele surgiu no funk É da tropa dos 4M, o nome dele é MCPH e ele, Yon, e ontem ele lançou um álbum Ele lançou um álbum chamado O Cara do Momento, né, que saiu todas as suas músicas do seu álbum Eu ouvi o álbum dele, cara, o álbum dele tá incrível Depois que você terminar de ver esse vídeo, vai escutar o álbum do PH porque o cara acertou no álbum Hoje iremos reagir a uma música nova do MCPH do álbum dele que é O Similinho Tá Com Pacote A parte dele que ele canta na música Let's Go 4, tá? Que aqui eu também fiz react reagindo a essa música também Então deixa o like no vídeo, me siga no meu Instagram, no TikTok, deixa o like Meta de like, 240 likes é a meta de like Vamos ao react, meu vídeo Enfim, vamos ao react reagindo O Similinho Tá Com Pacote MCPH E o DJ que produziu a música foi o DJ Murilo e o LT no beat E o Solano e Frank O clipe saiu ontem, há 19 horas atrás, com estreia ao vivo Então bora, eu já vi o clipe, eu já assisti o clipe da música Hoje e eu quero ver junto com vocês A música é muito top Que isso? Você tá maluco? Vai XRCS esplode, cara Não precisa Vão continuar se perguntando Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão Em 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo menino tá com pacote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os cara tá todo dia com as puta louca de mala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada é quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem de homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chubir Olhos favela no poder Tirando onda, lastia a sombra É os maloca de SP Pegue essa grana pra fazer chubir Olhos favela no poder Tirando onda, lastia a sombra É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Os alegrão tá com meu pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou e vou ver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chubir Olhos favela no poder Tirando onda, lastia a sombra É os maloca de SP Esse cara eu não tenho o que dizer Ele é bravo Também tô seguindo ele no Instagram Ele é massa Não tem como É o cara do momento Não tem como gente Ele me espera Eu não tenho o que dizer Eu não tenho o que dizer Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou e vou ver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem Enfim galera Esse foi o meu react Reagem da música Os meninos tá com pacote Do MCPH Com 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 DJ Morir E LT Solano E Frank Se você gostou Deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram E no TikTok Deixa muito like no vídeo Se inscreva-se no canal Comente Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos O vídeo tá saindo Atrasado Né E no Quer dizer Ele tá saindo um pouco atrasado É porque É porque minha mãe Tava com o celular dela Aí eu Peraí a ela E ela só soltou o celular Pra eu Pegar E também não tava Jogando Roblox Tá É isso E tamo junto Fui Tchau Tchau